Cuida, Lourenço! Bota quente, papai! Tamo junto e misturado! Olha, o cara subindo aqui, os homens são federal aqui, na casa do Hugo Confecções, na Praia da Baleia! É show, papai! Cuida! Tamo junto e misturado! É show, papai! Só dá o Dedé, o Dedé aí, ó! Quem quiser contratar o homem a partir de 2024 só, viu? Tem vaga não, só em 2024! Querem fazer uma mansão dessa na Baleia? Tá aqui, ó! Mexe de obra, Dedé! Esse cara é diferenciado, viu? Só a partir de 2024, né, Dedé? A partir de 2024! Tem que agendar! Tem que agendar! O homem é um fenômeno! O homem tira o chapéu, o cara sabe é trabalhar mesmo! É show, papai! E olha aí! E olha aí!